Eu sou o deputado estadual Sargento Lima e agora chegou a hora de você conhecer o Gabinete 23, o seu gabinete. Então, gente, essa é a recepção do nosso gabinete, onde nós estamos esperando você que vem até aqui trazer as suas demandas e conhecer o deputado estadual Sargento Lima. Bom, gente, essa aqui é a nossa sala. Aqui eu faço os meus atendimentos, onde eu deixo algumas lembranças que são muito mimosas para mim. Tem aqui uma estátua que eu ganhei de presente de aniversário do meu presidente Jair Messias Bolsonaro. Nessa mesa eu recebo patriotas do estado de Santa Catarina e de outros estados, onde eles apresentam as suas demandas e aquilo que eles esperam do seu deputado estadual. Aqui nessa mesa tem algo muito importante para mim, que é a palavra de Deus, onde sempre que tem, no momento de reflexão, ler um pouquinho a Bíblia aí para ficar o dia mais leve, mais tranquilo e mais seguro para a gente. Essa é a sala do meu chefe de gabinete. É aquela pessoa que atende todos aqueles que vêm nos visitar aqui quando o deputado não está e ajuda nos trabalhos administrativos do próprio gabinete. Esse é o lugar mágico onde tudo acontece, né? Aqui está a nossa assessoria jurídica, onde a gente apresenta e discute as nossas ideias sobre importantes projetos para o estado de Santa Catarina. Enfim, essa é a nossa oficina de trabalho e você está convidado para conhecer o nosso gabinete quando quiser. Já está pago? Você já pagou o seu ICMS? Então, aqui é a sua casa, essa é a casa do povo. Legenda Adriana Zanotto